Liev Tolstói Pérola Nasce em mim poesia Como água de uma fonte Colho palavras na maresia Colho palavras no horizonte Ganho asas como mandorinha A alma abre a sua janela Enquanto à noite se avizinha Dou graças à vida e como ela é bela Tudo tem o seu reverso Os seus ciclos, as suas transformações Mas o que conta no universo São as nossas convicções